Chegou a hora de você comprar o seu carro com zero quilômetro de preocupação. Um seminovo Usamax. Aonde? Usamax é o seu zero quilômetro de preocupação aqui na minha marca. Vem pra cá conhecer outros nossos produtos, variedade, multimarcas, troca com troco, Yuri, faça qualquer negócio. Sabe o que é legal? Você que está procurando, por exemplo, um carro 1.0, no estoque tem muita coisa. Eu tenho bastante. A partir de 95.0, eu tenho o Uno EP com ar-condicionado, eu tenho o Ford Ka, eu tenho o Corsa. Vem cá da moradinha na linha de ponto zero. E o legal é o seguinte, eu quero um top de linha completo, quanto também tem. Inclusive nós vamos começar com uma promoção que é com ele. Então vamos lá, promoção para você comprar o seu carro. Isso, é um top de linha, que é esse Polo Classic completão por apenas R$ 14,997. R$ 14,997, custo, benefício, não precisa nem falar que é muito bom. Com certeza. Esse daqui é um Gol Geração 3, 4 portas, 16 válvulas com direção hidráulica por apenas R$ 16,5. E é zero de preocupação? Zero de preocupação é o Usamax aqui na Via Mar, carros escolhidos a dedo. Eu compro muito, entra bastante, os carros que estão aqui são escolhidos a dedo. Esse Corsa? Corsa Windy 97 por apenas R$ 9,500. Pronto, leva esse Corsa, tem outras cores do Corsa, venha ver no estoque. Esse Escorte? Esse é um Escorte GLX completão, tá? R$ 97 por apenas R$ 13,900. R$ 13,900, gente, e o que tem no estoque é para comprar, nesse final de semana você traz seu carro usado, né? Se tem um carro mais antiguinho, a partir de R$ 85, eu pego na troca, troco com o troco, sem entrada, bem negociado aí. O Pátio é muito grande, tem muito estoque para você comprar. Usa a Max da Via Mar. Agora, mais ofertas. Vamos falar de zero quilômetro um pouquinho? Vamos sim, vai lá falar com a Milena agora. Milena, conferindo zero quilômetro agora. Obrigado. E no showroom da Via Mar, lógico, você vai encontrar muitas ofertas zero quilômetro. Agora, oferta imperdível, né, Milena? Com certeza. Continua a taxa de 0% de juros ao mês, mudou um pouquinho, 10% de entrada em 8 vezes. Mais fácil ainda? Mais, continua, continua. Está mais fácil do que já estava. Você quer comprar, por exemplo, o seu primeiro Chevrolet zero quilômetro? Você pode comprar, por exemplo, um Celta. Isso, aqui na Via Mar, o Celta Online, R$ 14.690 a partir, né? Nós temos a pronta entrega também, pode vir com zero de juros ao mês do Celta também. Aqui você vai encontrar também a Tracker, um super carro que você vai ter toda a garantia. Você vai ter um carro de alta performance, 4x4, com preço especial. E toda a linha Chevrolet, né? Com certeza, a Ômega também, a pronta entrega. Nós temos o Astra 2001, a pronta entrega, né, que os outros ainda não têm. Ah, é verdade? Então vamos mostrar os carros. Tem Ômega, a pronta entrega. Lá atrás você também vai ver a Astra. Enfim, a linha Chevrolet, a Via Mar tem ótimos preços, né? Com certeza. Só vir para cá, sua avaliação vai ser de primeira. Traz seu carro para a gente estar avaliando aqui na Via Mar. E outra coisa, agora tem a novidade, né? Zafira para táxi. Então você, meu amigo taxista, está querendo comprar uma Zafira 00? A Via Mar tem preços e condições especiais. São três endereços agora. Aqui é Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo. O número? 4001. Telefone? 61006100. Em São Bernardo, Avenida Caminho do Mar, o número? 2227. Telefone? 43678100. E você, da região do Morumbi, tem na Avenida Giovanni Gronk. 4100, o telefone 37464100. Vem para a Via Mar que tem. É isso aí. E você, da região do Morumbi, tem na Avenida Giovanni Gronk.